Nunca se vendeu tanto carro elétrico no Brasil como agora Mas justamente a Jack Motors, que desde 2019 vendia apenas carros elétricos Agora tem uma picape diesel Essa daqui é a Jack Hunter T9 É a picape mais completa que você pode comprar por R$ 239.990 E se ela está empoeirada, sujinha aqui É porque sim, ela tem tração 4x4 E nós vamos usar Essa é uma das poucas picapes médias com teto solar no Brasil Mas antes de eu te apresentar todos os detalhes dela Eu só queria te pedir para se inscrever aqui no canal da 4 Rodas Ativar as notificações de novos vídeos, clicando no sininho E, claro, para manter a tradição Preciso te pedir para assinar o conteúdo da 4 Rodas Se você nos acompanha e gosta do nosso material Apontando seu celular para esse QR Code Aí você ganha acesso a todos os conteúdos do site A revista digital ou impressa na sua casa E também acesso ao acervo digital Onde estão todas as revistas publicadas desde 1960 Tudo, tudo sobre picape, SUV, carro chinês Sim, é curioso a marca ter passado 5 anos vendendo só carro elétrico E agora voltar para um carro a combustão Inclusive seu carro mais vendido é o EJS1 Que de janeiro a setembro teve quase mil unidades vendidas Por 5 unidades não chegou essa marca É um número bom, ele nunca vendeu tão bem Mas ainda assim, conversando com o Sérgio Abib Que é o responsável pela JAC no Brasil Ele acredita que o mercado de carros elétricos Vai estagnar no patamar de 2024 Por conta da volta do imposto de importação Principalmente as próximas etapas que começam na metade de 2025 e 2026 Por quê? Com a volta dos 35% de imposto Por mais que os chineses banquem isso Absorvam uma boa parcela desse imposto Os carros elétricos ainda vão ficar mais caros do que estão hoje Eles tiveram esse momento de preço interessante E muito próximo do carro a combustão Mas isso é temporário Além do mais Existe a BYD com um estoque muito grande de carros Que foram importados com preço no imposto Anterior ao último aumento Praticamente pagando 10% de imposto de importação Então criou-se uma situação que não favorece o carro elétrico E a JAC viu que na verdade agora ela tinha um produto bom nas mãos Com um preço competitivo E em um segmento O de picapes médias Que é um segmento que ainda cresce no Brasil E é um segmento grande Na verdade Hoje até maior do que o de carro elétrico como um todo E é bem mais fácil Provavelmente você brigar apenas com picapes médias Do que com elétricos de qualquer gênero E logo a JAC que traz van, caminhão Caminhões grandes até, toco Elétricos para o Brasil Então na verdade a opção de ter uma picape média diesel agora É pelo contexto Não pela vocação da marca Ou pela estratégia que eles haviam traçado no passado Pelo estilo Esse carro representa uma reestilização Daquela picape elétrica IEV 330P Ela já tinha a versão diesel Chegaram a trazer algumas inclusive para o Brasil Estão espalhadas por aí Mas o visual dela mudou bastante Tanto para a versão elétrica Que vai vir futuramente Daqui a uns seis meses pelo menos Quanto para a versão a diesel Que faz agora a sua estereia comercial De fato E aí tem um detalhe Antes de eu falar do design Tem um detalhe muito importante Essa picape Por mais que ela seja diesel As unidades que vêm para o Brasil Aproveitam exatamente o chassi Da versão elétrica O chassi que foi reforçado E também teve mudanças nas longarinas Para receber um pacote de baterias por baixo A vantagem está justamente na robustez E no fato de esse chassi Por conta dos reforços Da suspensão que foi trabalhada Fazer com que essa picape Suporte até 1400 kg Ou seja, a capacidade de carga dela É 40% maior Do que a média do segmento Ou o dobro de uma Toro a gasolina Ou de uma Bioide Shark Então esse diferencial aqui Vem, na verdade De uma picape elétrica E voltando ao design Agora ela parte para esse estilo De LEDs separados A assinatura de LEDs separada Do bloco de faróis Então nós temos três níveis de iluminação aqui LED, farol e farol de neblina E aqui é full LED Inclusive Deixa eu ver se a chave Me permite mostrar isso aqui LED sequencial Para seta Interessante, né? Uma picape De 230 mil reais Também chama atenção O fato dessa grade Ser muito maior Ter esse jaque Em destaque aqui Para aumentar a autoestima do carro Mas esse para-choque Ser todo de plástico Inclusive Isso aqui que parece Um gancho Para o carro ser puxado Eu estou aqui de propósito Porque olhando Essa lateral Sem ver os faróis Esse carro é praticamente o mesmo Mesmo as molduras Das caixas de roda Mas colocaram Esse aplique Aqui no paralama Capa de espelho Retrovisor Cromada Maçaneta cromada Inclusive Retrovisor tem as câmeras De 360 Tem uma das câmeras aqui Tem esse rack Tem esse estribo lateral E o Santo Antônio Tudo isso de série E ainda as rodas Aro 18 polegadas De amantadas Quer dizer Quando ela está limpa Ela está brilhando Agora nem tanto Mas as dimensões São praticamente as mesmas 5,33 m de comprimento 3,11 m de entre-eixos 1,92 m de altura E 1,96 m de largura É praticamente o porte De uma Chevrolet S10 Só que a S10 Não tem os freios a disco Nas quatro rodas Como esse carro A cor preta é uma cor Um pouco chata Para fazer foto e vídeo Então a gente deixou Esse carro meio cinza Meio beige É uma tendência agora Mas seguindo Essa reestilização Trouxe essas lanternas aqui Que são de LED E a tampa também Foi modificada Agora tem um jack Em alto relevo Antes era uma peça Lisa Sem nada Tem a indicação Da tração 4x4 E o nome Hunter ali Uma coisa legal aqui É que ao menos Essa caçamba Tem trava elétrica Se o carro tem chave presencial Ao menos aqui A trava não é de chave Não é obrigatoriamente de chave Esse daqui é o buraco Da câmera de ré Mas Despenca Não tem nenhum assistente Nem a molinha É escondida por aqui Nem o amortecedorzinho Para queda Ou para alívio Da velocidade Em compensação O compartimento de carga Embora não seja Tão enorme Ele é um pouco raso Ele tem essa proteção Durabed Que é aquela pintura Resistente Que é aplicada Diretamente no metal Não é uma proteção plástica É uma proteção Até melhor Em algumas circunstâncias Mantém Ela aumenta a rigidez Da estrutura metálica A pancada E também Arranhões Uma parte Difícil Para carros Que transportam carga Mas não é um plástico Tem seus prós e contras Muitos carros Na verdade Isso aqui é uma tecnologia Mais cara Então é legal Mas não tem iluminação Não tem tomada 12 volts Nada Isso aqui é puro metal E nem iluminação Pelo brake light Nada embutido ali É bem simplona Na verdade Essa cação Mas tem trava Esse motor aqui Ele dá um bom spoiler Do que a gente vai ver lá dentro Tem duas molas Para sustentar o capô Tem manta E se você reparar bem Essa capa Do motor Ela é de espuma Ela também ajuda No isolamento acústico Do carro O que eu posso te dizer É que esse daqui É um motor 2.0 Turbo diesel De 191 cavalos 246 kgfm de torque É um número interessante Para um motor tão pequeno Ele está entregando a potência E quase o mesmo torque Dos 2.3 e 2.4 Da L200 e da Frontier Mas esse motor Até onde eu consegui saber Ele foi criado A partir de um projeto da Isuzu Da japonesa Isuzu Não é um motor Isuzu Mas sabe que pode ter Uma inspiração No projeto Ou até ser um motor Que é feito Sob licença Ele foi comprado Teve sua licença De produção comprada E passaram a reproduzir É esse o contexto Uma coisa que Nós vamos perceber No test drive É sobre a demora Na aceleração E talvez a culpa disso Seja do turbo compressor Ele fica montado aqui Bem para fora Do motor Ele é grandinho E talvez Para ele ser tão grandinho Demore para encher Então é uma coisa Com a qual temos que lidar Na condução desse carro Mas aparentemente Não tem uma complexidade Muito diferente De um motor turbo diesel Convencional Tem componente da NGK Sensor da Bosch Parece uma coisa Bem cotidiana Para um mecânico diesel Não estou vendo Assim também Nada de montagem Tão complexa não Enfim Esse é o motor Da Jack Hunter Agora O que ela tem Na mecânica Que de fato É diferente Diferente Ou Tem um Como é que se diz Tem um DNA Interessante É o câmbio automático De oito marchas Da ZF Que é aquele câmbio Que já é utilizado Em mais de cem carros No mundo inteiro Da Amarok É que há o Lamborghini Urus Passando por Audi Land Rover Carros da Estelantes Todas as marcas da Estelantes Praticamente Tem algum produto Com esse câmbio É um câmbio Que é global Vários fabricantes Utilizam E é muito bom Eu até considero ele Melhor do que o automático De nove marchas Que é para montagem Na transversal Esse aqui é um motor longitudinal E esse câmbio Também já dá A possibilidade Da tração 4x4 Nativa Não dá para dizer Que é exatamente O câmbio da Amarok Porque são várias variações De Relações de marcha E também De adaptações para torque Enfim Mas é da mesma família Aqui atrás A Jack Hunter É quase como todas as outras O que eu destacaria É que esse encosto Do banco Ele é um pouco mais afundado Então você tem um conforto De inclinação melhor Mas a altura do assento Ainda é um pouco baixa Perna flexionada Porque aqui tem Um chassi de longarinas O acabamento na porta É bom O acabamento do banco É bom Ainda é um vinil Um vinil de boa qualidade Até Tem esse bordado aqui Em forma de losango Que também se reproduz Aqui na porta Tem esse material macio Uma boa Um bom comprimento Aqui da porta Tem saída de ar-condicionado Traseira Isso é importante Tem duas tomadas USB Uma convencional De 18 watts E uma USB-C De 60 watts Então dependendo Do computador É possível Até você carregar Um notebook Utilizando O cabo USB-C Devido O certo E ainda tem Iluminação do teto solar Que é elétrico Tem abertura Mas você consegue Ainda ter um aproveitamento Embora ele só esteja Ali na frente E isso não compromete O espaço para a cabeça É bem bom na verdade Bem 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 no nível Assim De uma picape Que poderia ser Uma topo de linha Num fabricante Mas Apesar disso Ela tem um preço de base Aqui na frente Tem algumas coisas Que são muito raras Em picapes médias Na verdade Que até não existem Esse painel aqui Ele é todo Emborrachado E tem essa parte Aqui também Coberta de vinil Bem macio Bem bom Que é uma coisa Que você não encontra Entre a picape média Você vai encontrar Numa RAM Rampage Mas a Rampage Ela é meio intermediária Não é uma média Propriamente dita Esse carro também Entra na moda Das centrais Multimídia verticais Tem essa tela aqui De 13 polegadas Com Android alto E CarPlay Também com comando De ar-condicionado Até redundantes Tem alguns comandos Rápidos aqui Mas que também São feitos Pela central Funciona O Android alto CarPlay É por cabo Conexão aqui Por baixo Então essa base De carregamento Sem fio aqui Ela tem uma utilidade Um pouco limitada Se você vai usar Para ouvir rádio Beleza Mas enfim Para conectar Para funcionar Tem que ser por cabo E a base Perde um pouco A função Outra coisa Na hora de você Ouvir o rádio É que não existe Comando de som Aqui No console Ou na tela Só aqui No volante Então você Ou comanda por aqui Ou aparece Esse menuzinho E você faz o ajuste Aqui por esse seletor Na interface Android dele Isso é bem ruim Não tem O carona não pode fazer Nada com som Seita de ar condicionado Aqui está o console Só abre espaço Por falta de espaço Que não tem comando Mas tem seletor Dos modos de condução Eco, normal Sport E snow Que também é para lama E o seletor giratório De tração 4x4 Para marcha alta E 4x4 Reduzida Aqui E a 4x2 Que é o que se usa normalmente Agora tem uma coisa Que poucas picapes tem Que é o freio de estacionamento eletrônico Se eu não me engano Só Ranger V6 Tem As 2.0 não tem E essa daqui ainda tem A função auto-hold Então só vai Você para no trânsito Pisa no freio E depois o carro Só vai liberar o freio Quando você voltar a acelerar Então você não precisa Ficar com o pé ali Pressionando Coisa de carro de passeio Né? O quadro dos instrumentos É digital Tem 7 polegadas Com mostradores de temperatura E combustível Ocupando as laterais Fora da tela Mas é uma tela Sem grande destaque É uma tela Com gráfico Meio feio Você só consegue mudar a cor Entre o dourado E o azul Você não consegue aproveitar As vantagens De uma tela digital Agora É um carro Que tem uns destaques Diferentes Principalmente nessa faixa de preço É meio imbatível A quantidade de equipamento Para um carro De 240 mil reais Tem retrovisor interno Eletrocrômico Esse porta-objetos aqui Ele tem Ventilação Ele gela Com a Com a passagem Do ar-condicionado Para o banco traseiro Então é meio refrigerado Então tem coisas Que você vai vendo Nossa Esse carro Tem isso O freio de estacionamento Eletrônico Quadro de instrumento digital Teto solar Enfim Tem quase tudo Que uma picape média Poderia ter Exceto Assistentes De segurança Eletrônicos A segurança dele É Freio ABS Controle de estabilidade E seis airbags Não tem um ACC Não tem um monitor De ponto cego Tem Sim Sensor dianteiro Sensor traseiro Câmera de ré Mas nada Muito além disso Não vai te corrigir Na faixa Não vai te avisar Em caso de Uma colisão Iminente Nem vai frear o carro Para você É isso Aí também tem aquela coisa Ah mas quem usa picape Como picape Não dá valor a isso É verdade Tanto que na Ranger Que oferece esses sistemas É como opcional Então é uma adaptação Enfim Mas você se surpreende Quando você vê Nossa picape da Jack Minha lembrança Era a IEV 330p Aqui é um mundo diferente Bem melhor Pô Essa parte aqui do console É macia É legal Não dá pra Ignorar que esse carro É de fato Interessante Mas essa é a hora De andar E eu tenho muito a contar Sobre o comportamento Dinâmico desse carro E como eu já falei Sobre o motor Vamos lá Bom Começar essa Experiência de condução Na estrada mesmo Porque afinal Esse carro tem um câmbio automático De 8 marchas Então Faz sentido Esse uso dele na estrada Para ver rotação Nesse exato momento Eu estou a 100 por hora Na oitava marcha A 1800 RPM E o ruído que eu escuto É desses pneus largos 265 60 18 Mais do que O motor diesel E mesmo se eu chamo ele No kickdown Continua bastante silencioso Para o motor diesel Ainda Então É um conjuntinho Interessante Mas Tem um ponto Que eu só vou conseguir mostrar Daqui a pouquinho Ó Tô parado Olha essa arrancada Já pisei no pedal E só agora O carro embalou Não tem um turbo lag Tem um grande bocejo Do turbo compressor Que é um turbo grande Mas eu também desconfio Que o pedal Tá um pouco limitado Esse carro já é Já tá na normativa Do Procon VL8 Então isso talvez Tem alguma relação Mas é muito estranho Na arrancada O carro não responde Meio que como Um Fox Emotion Na hora que você quer Dar uma arrancada Ou um Sandero Easy R Todos dois carros Com câmbio Automatizado De uma embreagem só Mas Olha só Em termos de suspensão Esse carro Vai muito bem Ele rola pouco De carroceria No asfalto Né Mas Quando nós chegarmos Na parte de terra Teremos algumas Surpresinhas Agora o que é legal Ele tem essa Esse controle De suspensão Bom Provavelmente Talvez Pelo chassi Mais rígido Mais reforçado Que a Jaque Definiu Para o Brasil Especificamente Para os carros Que vêm para o Brasil Nem é uma quantidade Grande de carros Porque eles querem vender 4 mil por ano Isso dá Menos de 4% Do segmento E 333 unidades Dá uma dízima periódica Quase Então isso dá 333 unidades Por mês E Vai depender Muito Do empenho Ou do oposto Disso Dos rivais Para essa daqui Não ser A picape média Menos vendida Do Brasil Mesmo com esse preço Mesmo com esses equipamentos Acho que se essa picape Ela não fosse tão equipada Seria mais difícil Para ela Mas Freio Eu Seria que tem Um certo costume Com ele Na resposta É disco É disco Nas 4 Mas a primeira fase A primeira parte Da modulação Ali É um pouco esquisita Mas não sei se deu Para perceber O câmbio ZF8 Ele reduz muito bem Ele Sabe que você está Numa descida Ele tem esse controle Ele já força Um freio motor Diesel não tem isso Mas ele usa a válvula dele Faz reduções também Então você sente Que o carro está Comprometido com você Ali Não fica solto Em descida Reduz marcha Responde rápido Nas reduções Nas principais reduções Então É um conjuntinho Bem honesto Bem honesto Não é rápida Foi de 0 a 100 Em 13,3 segundos No nosso teste É mais rápida Do que uma Fiat Titano Mas Uma Ranger Também com 2.0 Faz ele na casa Dos 11 11,5 Então Ainda entre esses motores Pequenos Turbo Diesel Por mais que a potência Seja maior Tem uma coisa De resposta Ali E o consumo Com câmbio Automático De 8 marchas É ok 10,6 Km por litro Na cidade 11,7 No ciclo rodoviário O que mais me estranha Aqui Não é nem o banco Como eu falei Os dianteiros São elétricos A acomodação Aqui nesse banco É muito boa Esse ajuste de ombro Que ele tem É muito bom Apoio lateral Também Mas a minha posição De dirigir Por conta da parede De corta fogo A distância Do pedal Nesse carro Ela fica um pouco Mais afastada Da direção Porque esse volante Só tem ajuste De altura Pequeno E não tem nada De profundidade O ajuste de profundidade Em carro chinês Já foi mais raro Mas hoje Já começam a existir Carros que tem isso Os B.O.I.D. Uma parte deles O G.W.M O Nifan Chegou a ter alguns Antes de ir embora Do Brasil Mas esse aqui Ainda não tem É uma falta Que eu sinto Termos de ruído acústico Conforto Quando não tem Buraqueira É confortável Vamos para a terra agora Espera aí Vamos lá Tração 4x4 Rai Entrou Uma particularidade Que ele desliga O controle de estabilidade Com a tração 4x4 Ele fala SC off E não controle de tração Achei isso Curioso isso E por mais que ela seja Confortável O suficiente Para não reclamar Aqui na terra Ela quica bastante Me lembra A Ranger da geração passada Nas versões Com motor 2.2 As primeiras Que tinham Uma suspensão Mais firme mesmo Porque Era pensada para a carga E você liga os pontos Pô Essa picape aqui É para mim 400kg Então Algo tem a ver O molejo ali Do carro Fica limitado Então Para o coffee hold Aqui Para o 4x4 Não está com lama É só terra batida Ainda assim Na buraqueira Fica Saltitante Mas ainda assim É mais confortável Do que Em algumas outras Picapes Médias Ah Vibração Vibração Aumenta um pouco No volante Aqui Nessa Nessa linha Quando está Na tração 4x4 Em algumas Movimentações De aceleração Combinação de aceleração E esterçamento Da direção É Acho que vale Destacar isso Porque com a tração 4x2 É diferente Tem muito menos Vibração Até bem contido O NVH Desse carro É até Baixo Motor Menor Também Né Mas Esse carro Ele é mais interessante Do que eu imaginava E me surpreendeu A expectativa Talvez não fosse Grande Né Então É um carro Honesto Ainda mais Para o que ele custa E para o que ele entrega É uma opção sim É um carro A ser considerado Nessa faixa de preço Das picapes Médias Mais básicas Você não consegue comprar Uma S10 básica Nesse preço Essa daqui Não é uma Ford Ranger Que tem uma nova geração Recente Também não é Uma Chevrolet S10 Que teve uma grande Atualização Técnica e visual E também não é Uma Fiat Titano Já que Hunter Ela tem as qualidades dela Tem também Os problemas dela Mas é um carro Que Pelo menos Nesse contato Pareceu robusto Pareceu Ser um carro Bom até De andar Direção Boa Rápida Para o contexto De picape Dinâmica Também boa Não é molenga Demais É talvez um pouco Firme demais Mas tem a capacidade De carga E tem um conteúdo Atraente No mínimo Atraente Então é um carro Que ali Nessa projeção De 330 unidades Vai bem Eu acho Que o que pode ser O grande Agente dificultador Do sucesso Dessa picape É a estratégia Usada Da Jaque Para vender Seus carros A partir de agora Ela só tem Cinco concessionárias Tradicionais No Brasil Inteiro Então Como vender 330 carros Por mês Nesse país Enorme Eles vão Passar a usar Oficinas Especializadas Em carros A diesel Não em elétricos Em carros A diesel Para ser um Hub Para a distribuição Desse carro Como? O cliente interessado Tem que entrar Em contato Com a Jaque Pedir um test drive Um delivery De test drive Na casa dele Então as picapes Que estarão Distribuídas Nessas oficinas Serão levadas Até o cliente Ele poderá ter Um test drive No seu cotidiano No seu dia a dia E aí sim Negociar o carro Então a oficina Torna-se o hub Desse carro Onde ele vai ficar guardado Para ser entregue Para os deliveries De test drive Onde vai ser feita A entrega técnica Do carro comprado E onde vai ser feita A manutenção São locais especializados Em carros a diesel Acho que a mecânica Desse carro também Não é tão complexa Assim Para se preocupar tanto Eu vejo De outra forma Tudo bem A ramificação De concessionárias É importante Para você vender Muitas picapes No Brasil Para você ser líder De venda Você precisa estar Em grandes centros regionais É assim que funciona Com o Hilux É assim que funciona Com o Ranger S10 Mas para isso A quantidade que a JAC projeta Seria muito caro Ter concessionárias No interior do Brasil Em todos os estados Seria difícil até Ter em todas as capitais Como a JAC Já não tem alguns anos Então talvez Até a oficina Seja um lugar Para fazer as pessoas Conhecerem o MA JAC O cara chega ali Com uma picape diesel Mais antiga Dando problema Ou já está Tentando resolver Um problema crônico Há algum tempo E vê que existe Uma picape completa Por 240 mil reais E aí Com a confiança Que ele tem no mecânico Falando Não, pode comprar É fácil de mexer A gente resolve por aqui Talvez o negócio Seja fechado Acho que é A questão É enxergar o copo Meio cheio Mas é diferente É diferente Se vai dar certo Só o tempo dirá Mas se der certo Isso também será Um novo meio De vender carro A ser considerado No futuro E é isso Cada um se vira Como pode E como você sabe Aqui na 4 Rodas Se faz jornalismo Até com carros Que podem nos impressionar Principalmente pelo preço E pelo conteúdo